E a primeira pergunta que as pessoas fazem pra gente, talvez vocês estejam se perguntando, mais uma rede social, mais uma. Já tinha o Orkut, tinha o Facebook, e se você parar pra pensar, LinkedIn, etc. Raptor, Playfire, e mais uma, Alvanista. O que a gente vai tentar demonstrar aqui, o começo talvez seja um pouquinho chato, porque nós vamos embasar essa ideia de por que mais uma rede social de videogames, e até chegar lá eu vou consumir um pouquinho de tempo, mas eu ia aproveitar pra perguntar aqui quem joga aqui de vocês. Levanta a mão, por favor. Obviamente. Mas é porque tem gente que vem só pelo embasamento teórico, sabe que a gente, depois de jogadores, somos desenvolvedores. Mas só pra entender melhor, quem joga aqui PC, principalmente, ou só PC, só PC, consoles também, mais ou menos. Quem é de console? PS3, Xbox. E quem é que queria comprar o Sony ou o PS4 no dia de lançamento? Todo mundo? Eu também. Mas acho que não vai rolar. Apesar que é a primeira vez que a gente está vivendo um momento de lançamento internacional, que o Brasil vai estar participando disso. Isso é um dos pontos relevantes e importantes que mostram o potencial desse mercado no Brasil. Algo que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, por que uma rede social? Pra que mais uma rede social? Quem usa Raptor ou Playfire aqui? Alguém usa Raptor ou Playfire? Raptor? Vocês vão brigar com o Raptor? Não, nós não vamos brigar com o Raptor. Tudo é social. Se você parar pra pensar, hoje em dia não existe uma coisa que não seja social. O que não é, está se transformando. Até o próprio site do Banco do Brasil, se você for ver, ele está colocando uma carinha de rede social lá nele. Tem várias empresas que hoje em dia estão contratando pessoas pra desenvolver uma intranet. Onde essa intranet é uma cópia do Twitter misturado com o Facebook. É onde você tem um ambiente mais social. Tudo é social. Então, hoje em falar em rede social, você está falando de uma coisa que é commodity. Todo sitezinho tem um cadastro, tem o cara que segue outro ou que é amigo do outro. Onde tem o seu perfil, onde tem as suas atividades, onde você vai dar um joinha. Seja integrado com o Facebook ou seja integrado com o Google+, independente disso. Então, tudo é social. O que a gente quer mostrar é que existe um mercado, um buraco, ainda é um buraco, na internet, pra redes sociais de nicho. É um conceito que está sendo estendido bastante, expandindo atualmente. E é nesse segmento que a gente está tentando atuar. E inicialmente a gente fechava um buraco, que era um buraco para nós mesmos como gamers, como jogadores. Só que a adesão foi furiosa, pra não dizer violenta, e por esse motivo é que a gente veio parar aqui hoje. Porque a receptividade foi muito boa, apesar de quem aqui usa ou conhece a Alvanista? Isso é muito bom. Fiquei surpreso. Ela está crescendo bastante. E nada, sem tentar simplificar ela, mas ela nada mais é do que uma rede social de nicho. Uma comunidade para pessoas que gostam de videogame. Um lugar onde você vai falar que joga League of the Legends ou World of Warcraft, e os caras não vão te taxar como nerd, ou sem vida, ou o cara que só pensa em videogame. Eu, Rodolfo, tenho várias personas. E vocês, não sei se vocês entendem o conceito de personas, mas ele deriva da psicologia. Um cara chamado Jung, ele começou a disseminar o que seriam os arquétipos, as personas. E cada pessoa tem várias facetas. Então, eu, Rodolfo, durante o dia, eu sou um gerente de projetos na prefeitura, um desenvolvedor. E durante a noite, de terça e quinta, eu sou um dos cofundadores desenvolvedores da Alvanista. Quando eu chego em casa meia noite, eu sou marido e pai, apesar que minha filha já está dormindo uma hora dessas. Eu tenho minha personalidade gamer, que eu não exponho no meu LinkedIn. Assim como eu não exponho o meu perfil profissional no Facebook. Imagina, se, eu não sei, vou pegar alguém, por exemplo. Você gostaria que a pessoa que vai te contratar analisasse o seu perfil profissional pelo Facebook? Alguém? Não é uma boa ideia, né? O lugar para você colocar suas informações pessoais é no Facebook. A sua persona, no LinkedIn, a sua persona profissional tem o lugar correto para ela. O Facebook é a generalidade. O Google+, é a generalidade. Apesar de que o Google+, ele foi feito já com base na teoria de personas. Os círculos deveriam funcionar como personas, para você segmentar os grupos e não correr o risco de falar alguma coisa e ficar no vácuo. Que é o que acontece quando você fala, se você tentar escrever uma crítica de um jogo no Facebook, o que acontece? Nada. Vai ter alguns likes, alguns compartilhamentos, mas lá não é o local. Inclusive, lá não vai ficar bonito. Então, a partir desse espaço na internet para abrigar as nossas personas gamers, as personas de quem gosta de jogo, a gente chegou à conclusão que existia esse espaço, era interessante e que bem explorado poderia trazer bons frutos. O Bruno vai adentrar melhor depois na Alvanista, mas tem uma informação pública que vocês podem confirmar isso no site do Alexa. Não sei se vocês já ouviram falar do Alexa, mas ele mede o tráfego mundial de sites. A gente é uma rede essencialmente brasileira ainda. Nós não estamos no mercado internacional, apesar de ser traduzido para o inglês. A gente já bate o Playfire em alguns momentos. E em alguns outros momentos a gente consegue bater o Raptor. Então, é a força do mercado brasileiro e a força de se criar um produto bom, algo bonito, onde as pessoas querem falar sobre jogos, onde elas tentam se respeitar, porque sempre tem um sonista, sempre tem um nintendista, então tem que ter aquela guerra, mas até então a gente está conseguindo controlar bem. Aqui a definição básica do que seria uma persona, um personagem fictício criado para representar um tipo específico de personalidade. Lá na Alvanista, quem já acessa sabe que a gente tem o espaço para o cara que é colecionador e não tem onde organizar as coleções dele. Ele, ah, tem quantos jogos do Super Nintendo eu joguei, quantos jogos do Super Nintendo eu finalizei, quantos jogos do Super Nintendo são os meus favoritos. Lá você organiza o que você já fez enquanto jogador. E o mais legal é que você entra lá e encontra outras pessoas que vivenciaram o que você vivenciou. O cara que passou madrugada bregando com a mãe e o pai para tentar finalizar a Battle Toads e não conseguiu, fracassou. O cara que finalizou o Chrono Trigger e passou uma semana extasiado. Ou o cara que finalizou o Xenogears e perdeu a cabeça. Tem espaço para o cara hardcore. Tem bastante cara hardcore aqui, a gente vê os caras jogando LoL, jogando Call of Duty. Assim mesmo para o casual, aquele cara que curte uma coisa mais tranquila, um cara que joga Fazendinha Feliz, um cara que joga jogos indies mais, vamos dizer, onde tem mais conteúdo do que ação propriamente dita. E, além de tudo, a rede não nasceu como um espaço para o cara criar conteúdo. Mas, hoje, o motor da Alvanista é para as pessoas que postam conteúdo. E não é à toa que empresas como Nintendo Game Blast ou All Jogos têm o seu perfil lá e produzem conteúdo, obviamente, para chamar, direcionar para os seus canais principais, mas eles utilizam a rede. E eu ouso dizer que o que eles publicam fica o mais bonito no Alvanista e faz mais sentido estar lá do que no próprio canal deles, porque é um lugar que foi feito para aquilo. Tem espaço para a galera que gosta de escrever críticas. Tem o espaço para os perfis institucionais. Então, se você representa uma comunidade ou trabalha com jogos e você quer entrar em contato com o seu público diretamente e não colocar coisas que vão ficar em um turbilhão de outras coisas que não têm nada a ver com o mercado de games, na Alvanista é o seu espaço. E tem aquele cara que simplesmente está observando, querendo saber as notícias, querendo dar risada com os GIFs, dar E3 e coisas do tipo. A partir da visualização dessas pessoas, é que a gente viu que dava para preencher esse espaço de construir uma rede social de nicho. Recentemente a gente fez uma grande atualização. A Alvanista tem um ano e há 10 dias atrás, mais ou menos, a gente lançou o que seria a segunda versão dela. E você criar algo muito específico te dá mais liberdade de se fazer algo bem feito para aquele segmento. Então, tem um texto que é da autoria do Bruno que eu achei muito bom e pertinente, que mostra a importância de você criar algo específico. Como eu falei, às vezes quando o All Jogo posta alguma coisa lá na Alvanista, aquilo fica melhor do que no próprio canal dele. E a Alvanista, quem não conhece vai conhecer, não sei se quem usa, viu a atualização. É um lugar tão bonito que você sente gosto de escrever alguma coisa lá porque sabe que aquilo que você escreveu está sendo valorizado pelo espaço que você está publicando. Eu não vou ler para não ficar... Não, eu vou ler. Mas restringir lhe permite criar uma interface onde tudo que o usuário faz, escreve e fica belo. Quase como se fosse um filme da Disney. As pessoas costumam reagir bem à beleza e ver algo que elas colocaram esforço em transformar algo belo e certamente é recompensador. E a recompensa é o que faz você escrever algo no Facebook, assim como é algo que faz você escrever na Alvanista ou no LinkedIn. Você quer um joinha, você quer que as pessoas compartilhem. Se não fosse isso, por que você escreveria coisas no seu site? Para que as pessoas vão lá e gostem e aprendam. Esse é o nosso objetivo. E tudo isso casa com uma coisa importante. Por que você vai fazer isso? Porque você é desocupado? Não, somos todos ocupados. Além de sentir necessidade de uma rede como essa, porque o Raptor e o Play Fire não supriam a nossa necessidade, você tem um mercado que está crescendo vertiginosamente, principalmente em mercados emergentes como o Brasil. Alguns dados que vocês já devem saber, mas o mercado mundial é de 78,5 bilhões. Regionalmente ele não supera a indústria, por exemplo, cinematográfica dos Estados Unidos. Mas quando você pega o mercado mundial, ele é maior do que o mercado cinematográfico. O ano passado a gente já começou a experimentar uma inversão do canal de vendas. Antigamente o pessoal ainda comprava mídia física, hoje isso já está virando passado. está crescendo muito a compra de jogos no mercado online. Principalmente pela popularização da Steam, da Nuvem e outros canais que estão surgindo. Tem o GOG também, tem entre outros. No Brasil, ano passado, de jogos, o crescimento foi de 72%. Em termos de console, o aumento foi de 43%. E é porque é caro, comprar um console aqui não é para qualquer um, é difícil. E esses números são oficiais. Os números oficiais dizem que existiam 30 milhões de consoles vendidos oficialmente no Brasil. Está certo que várias pessoas tiveram que comprar um, dois, três, Xbox ou Playstation por causa do Red Light e do Yellow LED, mas é um número expressivo. Se você parar para pensar que o cara foi lá e desembolsou mil contos para comprar um console, é um número forte. Então, se você tem um buraco na internet, você tem um mercado extremamente aquecido, e você consegue preencher bem esse mercado, você consegue criar um produto que tem potencial de monetização. que tem potencial de ajudar os desenvolvedores indie a criar seus jogos e poder divulgar com mais força. Você tem capacidade de montar uma plataforma de apoio ao desenvolvedor indie, assim como a Steam era no começo, hoje ela tem a divisão do Green Light. Mas uma das coisas que a gente pensou sempre era como é que a gente poderia ajudar esse mercado. Para efeitos comparativos, o World of Warcraft, todo mundo conhece, obviamente, ele já faturou mais de 10 bilhões, e esses números são de meados do ano passado. Apesar de ter dado uma queda, mas esses caras são... A Blizzard é uma grande empresa em termos de saber vender os seus produtos. Eu quase acabei minha vida com o World of Warcraft há uns dois anos atrás. Eu jogava quase que profissionalmente, eram quatro horas por dia, cinco dias por semana, no mínimo. O filme Avatar, grande sucesso, 2.8 bilhões. Call of Duty Black Ops, 1.5 bilhões. E os Vingadores, que acho que todo mundo assistiu, o filmão legal pra caramba, está no mesmo patamar. Teve um caso, acho que foi na Europa, não sei qual país, que o pessoal queria ganhar um dinheiro fácil, eles resolveram roubar um caminhão de Black Ops, em vez de assaltar um banco, porque tinha muito dinheiro ali. Agora, o Bruno vai falar um pouquinho mais da rede, pra quem não conhece, pra quem já conhece, focando um pouco nesses pontos de nicho, de rede social, e por que a gente está aqui hoje, por que a comunidade está crescendo muito, por que as empresas estão procurando a gente pra ter o seu espaço lá. E aí eu vou passar a palavra pra ele. Alô? Boa tarde, pessoal. O Rodolfo já falou muita coisa sobre todo esse esquema de rede social de nicho. E chegou a hora de eu mostrar um pro pra vocês, como é que ficou o pro final de tudo isso. A gente não começou assim, no começo da rede, a ideia era algo muito mais voltado pra coleção pessoal de jogos dos usuários. Então, na época, eu assim, vou falar uma parada um pouco estranha pra vocês. eu sou fã de animação 2D, sabe? Tipo o filme da Disney. Então, quando saiu o Playstation 1, eu não gostei, porque tudo era 3D. Eles pegaram grandes franquias e lançavam um 3D horroroso na época. E por causa disso, eu não joguei o PS2. A geração do PS2 eu não joguei. Então, Shadow of the Colossus, God of War, eu não joguei nada disso. Comecei a trabalhar muito, e eu me vi numa situação onde eu não tinha lazer. Eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Não tinha mais muito jogo 2D pra jogar. Então, eu pensei em voltar àquele meu hobby antigo de jogar no console e resolvi comprar um PS3. Só que eu comprei, assim, em 5 minutos. Vou comprar um PS3. Peguei o carro, fui no shopping, comprei um PS3. E agora? Vou jogar o quê? Eu não sei que jogo eu vou jogar nele. Fui comprar os jogos, vi que era 200 reais. Algumas pessoas sabem disso aqui. É complicado comprar um jogo de 200 reais. Então, eu pensei, quem é que tem PS3, meus amigos? Quem pode me emprestar algum jogo? Quem tem alguma coisa que não é Black Ops? Eu gostaria de saber, pra eu poder pegar algum jogo pra eu jogar. Mas, era muito difícil isso. Eu tinha que ligar pra pessoa por pessoa, ele não sabia todos os jogos que ele tinha, era uma situação bem complicada. Então, procurei na internet um serviço que fizesse algo similar a isso e eu não encontrei. Então, resolvi fazer. E esse era o começo da Alvanista. Era um serviço pra colocar os jogos que eu tinha e ver quem mais tinha pra poder a gente evitar gastar 200 reais em um jogo que talvez o amigo seu tenha e esteja encostado. Como o Rodolfo falou, esse modelo evoluiu bastante com o feedback da rede e hoje a coleção de jogos do usuário é um aspecto da rede mas não é mais o aspecto principal. O aspecto principal é o conteúdo que os usuários geram. Que também é bem interessante mas nem existia na versão inicial da rede. Então, na época que você entrava na Alvanista isso em maio de 2012. Você abriu o site e o que você via era as novidades das coleções dos seus amigos. Quem foi que comprou tal jogo, quem quer tal jogo, quem foi que finalizou. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você vê o conteúdo que essas pessoas publicam. Então, o conceito de amigo ele perdeu muito do valor nesse novo modelo. O que faz mais sentido agora é você assinar o conteúdo que alguém gera. Como é o caso de redes como o Twitter. Eu até posso fazer uma analogia com o extinto Google Reader. Que você assina conteúdo para poder receber as postagens de alguns blogs ou pessoas. Então, parece não funcionar. Eu sei que muita gente pode imaginar que não deve funcionar porque já tem muita rede. Se você escreve um conteúdo sobre jogo, você está navegando pela internet e você achou uma versão remixada da abertura do Chrono Trigger. Aí você, meu Deus, o mundo precisa saber disso. Você vai postar isso no Facebook, você vai postar isso no Twitter. Por que você vai postar também lá na Uvanista? Parece ser só um trabalho a mais. Não parece fazer muito sentido, mas aí que está. Por causa das personas que o Rodolfo falou, faz. e a dinâmica da Uvanista é que como a gente é limitado, a gente só fala de jogo, o conteúdo ficar aberto e visível para mais pessoas faz mais sentido. Hipoteticamente, se eu abrisse o conteúdo de todas as postagens para todos os usuários, não seria o fim do mundo. No pior dos mundos, você receber notícias da Nintendo se você não gosta da Nintendo. Mas se você gosta de jogo, isso faz bem mais sentido do que eu abrir todo o conteúdo do Facebook para todos os usuários. Então, a gente consegue fazer algumas medidas para que a sua postagem atinja mais pessoas. Então, por exemplo, lá na Uvanista você pode seguir algum jogo. Então, por exemplo, você jogou Uncharted 2, passou pela fase do trem e pensou, meu Deus, o que é isso? O que foi isso que eu acabei de jogar? Quero seguir o Uncharted 2 e ver quem mais tem algo a falar sobre esse jogo, o que mais eles vão postar, vídeos, você pode seguir o jogo e todo mundo que posta algo sobre o Uncharted 2, você vai receber na sua timeline. A gente separou, no caso, na última versão, uma timeline só para os jogos que você segue, porque muita gente posta muita coisa sobre muito jogo todo dia, então a timeline ficava muito super populada com postagens de jogos. Então, a gente separou que você tem um feed dos jogos que você quer acompanhar, que é muito interessante. Você, no caso, vão lançar um remake de DuckTales. Alguém que jogou DuckTales do Nintendinho? Bom saber. Então, vai sair um remake desse jogo, é uma homenagem ao jogo antigo, está coberto de sucesso em todos os aspectos da produção do jogo. Você quer saber quando é que vai sair, os trailers, você pode seguir o DuckTales, que eu te garanto que você vai receber muito conteúdo sobre esse jogo por lá. Está todo mundo empolgado também, assim como quem jogou DuckTales do Nintendinho. Então, as postagens, elas são o coração da rede e, assim, eu sou um pouco obcecado por fazer as coisas ficarem bonitas. Eu gosto de jogo 2D, eu gosto de coisa da Disney e logo eu quero que tudo fique animação do Rei Leão. Então, o nosso desafio na Nova Alvanista foi tornar o conteúdo que você gera o mais bonito possível. Então, eu acho que a gente tem potencial de ser uma das redes sociais de publicação de conteúdo mais bonitas da internet por causa das nossas limitações. Então, eu queria mostrar para vocês como é que ficou afinal de contas uma postagem da Alvanista depois de tudo que eu falei. Uma pena que por ser só um quadradinho eu não consigo mostrar toda a área da postagem, mas dá para mostrar um pouquinho. Isso é uma postagem da Alvanista. A gente repete o cabeçalho do usuário ali em cima, esse aqui é o meu perfil e essa parte aqui na frente onde está o pessoal do Street Fighter e tudo mais é a minha postagem no caso. Embaixo disso tem um texto grande onde eu descrevi como é que foi a minha experiência com esse jogo Project X Zone e mais embaixo ainda tem todos os comentários das pessoas que participaram disso. Ali onde tem o 17 é os feedbacks da postagem são as pessoas que me deram uma vida que na Alvanista o like a gente chama de vida e é um coraçãozinho tipo Castlevania. Então você pode acompanhar as postagens das pessoas e você pode dar um feedback positivo que é uma vida que é como se fosse um like ou você pode comentar que é bem mais interessante para a pessoa que postou e você pode acrescentar algum conteúdo interessante ali também. Cara, digam para mim sinceramente se você já virou alguma postagem mais bonita ou ferramenta de postagem do que essa daqui. Cara, não dá. o Facebook é uma rede muito aberta é muito conteúdo que ele recebe ele não consegue fazer algo muito bonito. Como a gente é mais simples a gente é mais amarrada eu consigo forçar um design muito mais bonito muito mais enxuto e com muito mais foco no conteúdo do que outras redes conseguem. Se eu pudesse mostrar mais embaixo os comentários são fantásticos também. A tipografia foi muito pesquisada eu procurei uma fonte que conseguisse mostrar o conteúdo do usuário com quase como se toda pessoa que escrevesse fosse um escritor fantástico e o resultado final ficou muito bom se vocês virem no browser de vocês preferencialmente um sistema que sabe render a fonte bem tipo o SX vai ficar uma maravilha vocês vão ver um espetáculo. Então essa é a postagem o coração da rede e ali em cima vocês podem ver um pouquinho do que um usuário na Alvanista tem. Ele tem os jogos as críticas rankings o que será esses rankings eu vou explicar para vocês. E tem os seguidores seguidores que é como se fosse um perfil para as pessoas seguirem e assinarem o conteúdo. No começo da rede como eu falei o foco era os jogos que o usuário tem. Então a próxima tela que eu vou mostrar para vocês é como é que a minha coleção de jogos aqueles 250 jogos eu joguei mais do que isso mas dá muito trabalho são muitos jogos eu não vou lembrar de todos mas eu tentei colocar o máximo de jogos que eu lembrei sempre que eu vejo algum que eu lembro eu coloco e o resultado final da coleção do usuário é isso daí. Então no caso esses são os jogos que eu finalizei de todas as plataformas vocês podem ver que eu sou um derrotado só finalizei 40% dos jogos que eu joguei queria ser melhor mas não dá tem gente que conseguiu fazer muito mais do que isso também fracassei em finalizar Battletoads não consegui Mega Man 2 não consegui finalizar também está tudo no número negativo da minha estatística mas aqui no caso são as capas dos jogos e você pode agrupar a sua coleção pelos jogos que você mais gosta os jogos que você finalizou os jogos que você quer e você pode dividir isso por plataforma E aí Bruno só um parêntese aqui na palestra passada do Pedro teve um cara que falou sobre a questão de finalizar jogos mais antigos e jogos mais atuais aí você conseguiria fazer um filtro e ver como antigamente o negócio era bem mais cruel hoje em dia está moleza cara jogo antigo é complicado vou ser honesto que esses dias eu tentei vingar a minha infância eu pensei não eu estou mais velho eu acho que eu tenho mais controle do meu cérebro eu acho que eu consigo finalizar Aladdin do Mega Drive alguém já jogou esse jogo? cara esse jogo é brutal eu finalizei mas não pensei que eu sou um oriental eu finalizei com o Save State tentei finalizar sem Save State cara é insano eu não sei como é que uma pessoa conseguiu finalizar um jogo desse mas se você for na Alvanista e clicar no Aladdin vai ter lá várias pessoas que finalizaram ou disseram que finalizaram com o Battle Toads do Nintendinho é difícil para mim acreditar quem conseguiu finalizar esse jogo mas um amigo meu disse que conseguiu finalizar sem Save State mas vamos acreditar então o usuário já faz postagem que eu mostrei para vocês ele também tem a coleção de jogos dele além disso a gente pode fazer críticas então quem no final dos anos 90 lia tipo a Ação Games e via as reviews as críticas que tinha jogabilidade 9.5 música 7.5 e você poxa vou comprar esse jogo a gente sabe que por algum motivo que eu não consigo entender direito o o público de games é muito mais receptivo a crítica do que outros públicos eu acho que mais propenso a fazer críticas e ler críticas do que o público de games só o pessoal que gosta de restaurantes que escreve bastante ler muito conteúdo sobre isso então todo mundo quando finaliza um jogo quer escrever uma crítica ou quer ler críticas antes para saber se compra ou não como essa entidade de crítica é algo muito importante para o cenário gamer a gente resolveu implementar isso na Alvanista e eu acho que ficou a tela mais bonita da Alvanista a tipografia foi exclusiva e a gente tentou fazer com que o texto do cara ficasse mais bonito do que se ele fizesse em outro blog eu peguei a nossa crítica eu comparei com a crítica profissional da IGN e de vários outros sites eu acho na minha opinião que a nossa em vários cenários é até mais bonita do que a de outros sites e o usuário só faz entrar com o texto vou mostrar para vocês e vocês vão ver se vocês concordam comigo infelizmente também como é quadradinho eu não consigo mostrar a parte de baixo da crítica mas na parte de cima dá para ter uma ideia essa é mais ou menos a nossa crítica de Valkyrie Profiler alguém jogou esse jogo? eu não estou só? ah, vamos saber jogaço fantástico então você tem uma tipografia diferenciada o foco da página é todo no texto do usuário é uma fonte bem grande também já que o texto do usuário é a estrela não tem porque eu colocar esse texto do usuário numa fonte pequenininha e encher de AdSense não tem AdSense na página da Review e é só o texto do usuário bem espaçado com a fonte bem legível é o foco da leitura da página na parte de baixo você tem a nota geral que o usuário deu 0 a 10 e ele pode dar uma nota de 0 a 10 para cada critério do jogo no caso jogabilidade história música e qual é o último critério? jogabilidade história música gráficos gráficos lógico e além disso o cara pode listar os pontos positivos e os pontos negativos de cada jogo então no Valkyrie Profiler posso falar que os pontos positivos são os vários personagens com histórias complexas um ponto muito bom outro ponto positivo desse jogo a trilha senhora muito bonita então você pode listar e no final dessa crítica você pode compartilhar ela em outras redes no Facebook no Twitter e a não ser que você tenha um blog muito bonito mas muito bonito mesmo eu acho que a nossa vai ser a crítica mais bonita que você vai escrever além disso essa crítica vai para a página do jogo então quem for no Valkyrie Profile que muita gente vai graças a Deus você vai ver as críticas do Valkyrie Profile lá e a sua pode estar no meio delas então as pessoas vão ler o seu conteúdo e tu vai atingir pessoas que talvez tu não atingiria pela tua plataforma natural se tu fosse no teu blog ou tu escrevesse no Facebook então é é um cenário muito agradável para uma pessoa que quer escrever críticas a gente tem muita gente que escreve críticas e são um dos recursos mais utilizados dado que é um recurso muito difícil de ser escrito da Alvanista além disso já é muita coisa você já faz postagem tem rede que só faz isso coleção de jogos tem rede que só faz isso a gente faz os dois crítica tem rede que só faz crítica a gente faz os três já são três mais um o Raptor e o PlayFi eles lidam com a sincronia com o console então você está lá jogando The Last of Us você consegue um troféu depois de dez horas de jogo e vai lá para o Raptor e sincroniza que você conseguiu tal troféu e você entra para um ranking de pessoas qual o problema? esse ranking costumava ser faz tempo que eu não entro no Raptor mas ele costumava ser um ranking geral então ranking geral de jogo significa você versus orientais não dá para ganhar não tem condições os caras são animais então o nosso ranking é mais focado em algo mais a gente sabe que o mais importante não é você disputar com os orientais o mais importante é por exemplo Rodolfo joga The Last of Us ele vai jogar ele vai finalizar o jogo ele vai olhar para mim e vai falar Rodolfo eu sou melhor do que você eu peguei mais troféus que você no The Last of Us então o nosso ranking é no X1 para quem entende do termo sabe então é mais focado nos amigos então eu vou mostrar para vocês como é que fica os nossos rankings da Alvanista que a gente consegue sincronizar hoje com o PS3 o PS Vita da Sony a gente consegue sincronizar com o Xbox 360 a Steam quando a Steam funciona porque quando está tendo essa promoção da Steam o serviço cai então se a página que você vai comprar o jogo cai na Steam certamente a API também irá cair que a gente puxa os dados além disso a gente sincronizar com o World of Warcraft espero eu ver um dia onde vai ter achievements de Pokémon na Alvanista quando a Nintendo liberar mas não há notícias se eles vão liberar uma API oficial ou não se liberarem eu garanto para vocês que eu madrugo e faço esses rankings de Pokémon na Alvanista então esses são os nossos rankings no meu caso os meus rankings eu sou um jogador fraco de fraco para ruim então perdoem eu faço melhor do que eu posso mas eu não sou muito bom então aqui você tem o ranking contra o mundo ou seja contra orientais não dá para disputar e na verdade o ranking de amigos que é ali onde a parada fica mais interessante a gente é tão agressivo que quando tu passa o amigo teu no ranking de amigos o cara recebe a notificação então é só de sacanagem o cara entra na rede ele vê uma notificaçãozinha vermelha ele poxa é uma menina muito bonita curtiu minha postagem sobre Chrono Trigger ele clica lá e pá Rodolfo te passou no ranking The Last of Us é bem nesse estilo então é bem divertido participar dos rankings sabe dá para mandar mensagem dos usuários também mas perceba-se que o foco dos rankings é intriga e conflitos entre jogadores sabe que é bem mais divertido então é a gente coloca essas paradinhas amarelas e bronze e ouro para quando você fica liderando os rankings então o mais legal é tu entrar e tu chamar todo mundo que tem também PS3 para poder entrar no ranking de amigos e conseguir fazer uma competição mais legal porque senão vai ficar só você e poucos amigos e aí você meu amigo vai disputar com os orientais que não há condições eu lembro que o The Last of Us foi lançado em 24 horas já tinha gente platinando o jogo isso é inacreditável não dá não dá para disputar com essas pessoas tem que ser seus amigos vou compartilhar vou compartilhar com vocês alguns dos números que a gente tem na Alvanista com mais ou menos um ano de rede tirei esses números hoje de manhã mesmo acordei meio grogue fui tirar os números para mostrar para vocês o que a gente tem é mais ou menos isso esses números tem algumas coisas bem interessantes principalmente é se você reparar que o número de comentários o número de vidas relativo às postagens é muito alto por que isso? porque geralmente o conteúdo é interessante a todas as pessoas porque é uma rede de nicho é uma rede fechada então se tu vai lá e escreve por exemplo sobre o Project X Zone que eu joguei muita gente vai ter visto isso muita gente segue o Project X Zone então você consegue atingir muito mais pessoas do que só a sua base de seguidores e no final das contas a gente escreve o nosso conteúdo porque a gente quer que as pessoas leiam e que elas interajam com a gente então o que a gente tem é uma prova numérica de que isso acontece na Alvanista é muito raro ficar uma postagem no vácuo a não ser que você entre duas e pouco da manhã e fala sobre o testemunho do Super Nintendo vai ser muito difícil alguém conseguir interagir com você pegando um jogo tão bizarro num horário tão bizarro mas em circunstâncias normais você vai ter várias pessoas interagindo na sua postagem e comentando com você às vezes a discussão vai tomar um rumo completamente diferente mas é normal as pessoas são assim e às vezes até divertido eu lembro que no começo da Alvanista eu não sei se vocês sabem mas vou falar uma parada um pouquinho off topic aqui mas é bem rápido Chrono Trigger quem conhece Chrono Trigger aqui? o melhor jogo de todos os tempos quem não conhece tem a obrigação de conhecer ele é o número um do ranking da Alvanista passou do Ocarina of Time que eu não joguei mas meses de ter jogado eu afirmo Chrono Trigger é o melhor de todos os tempos que eu sou uma pessoa irresponsável então a Square ela tem uma política de não apoiar projetos de fãs mais ou menos no começo dos anos 2000 2003 lançaram um projeto para uma sequência do Chrono Trigger chamava Crimson Eccles eu postei na Alvanista isso no ano passado a história desse projeto o que aconteceu foram quatro anos de desenvolvimento e a Square cancelou se eu tivesse postado isso no Facebook era tipo dois likes um de uma tia minha que mora na Suécia que sempre dá like nas minhas coisas e outro jogou meio que jogou Chrono Trigger também na Alvanista cara foi um thread inacreditável pessoas do lado da Square dizendo que a Square tinha que preservar a obra do Chrono Trigger outras pessoas falando que ela tinha que fazer como a Valve faz e apoiar os projetos dos fãs e virou uma discussão muito interessante até hoje eu vou releir ela e dar muita discussão eu não sei de que lado eu vou ficar como fã eu queria ver a sequência do jogo mas eu sei que eles tem que preservar a obra deles é bem interessante eu acho que é um bom exemplo de que você jogar conteúdo lá você vai ter uma reação muito diferente que teria em outras redes e cara é bem divertido é bem divertido mesmo agora sim a gente já tem um pedacinho de palestra e ninguém aqui achou estranho o nome Alvanista não? o que vocês acham que isso significa? é loucura da gente? Alvanista Alta Vista pode ser a gente gostava muito Alta Vista um buscador pré-Google alguém tem alguma ideia do que significa Alvanista? ninguém? poxa galera Super Nintendo quem gostava de Super Nintendo aqui? tá chegando perto jogo de RPG do Super Nintendo quem gostava de jogo de RPG do Super Nintendo? Secret of Mana Chrono Trigger tá bem por ali existia um joguinho chamado Tales of Phantasia alguém jogou esse jogo? falei Alvanista é uma cidade e um reino de jogo chamado Tales of Phantasia então quando alguém chega pra mim e fala assim cara o nome da tua rede não tem nada a ver eu rio por dentro porque o cara não sabe que é uma homenagem aos joguinhos de RPG que eu tanto jogava quando eu era criança então Alvanista só existe por causa desses joguinhos quando eu era criança eu jogava Phantasy Star Chrono Trigger Secret of Mana e por causa desses jogos eu quis programar pra fazer o meu próprio RPG por causa de eu ter feito isso foi que eu programei não tornei um programador e esse projeto pode ver a luz do dia então Alvanista a gente não pensou duas vezes a gente queria homenagear os jogos de RPG antigo que fizeram a gente montar a rede foi por causa deles que a rede existe então isso daí é Alvanista galera do Tales of Phantasia essa cidadezinha bem estilo retro e o jogo Tales of Phantasia que eu falei pra vocês é isso daqui que até é uma boa maneira de mostrar a página do jogo na Alvanista os jogos tem ele tem uma imagem de trás ele tá vendo uma imagem muito bonita os jogos principais aqueles jogos que tem mais pessoas que acessam a gente tenta fazer uma arte específica pra esse jogo por que a gente faz isso? por que eu passo algumas horas no Photoshop eu e a minha equipe pra fazer uma capa só pro Tales of Phantasia porque a gente sabe que esse jogo significa muita coisa pra muitas pessoas então o Shadow of the Colossus eu não joguei mas eu tenho um respeito com esse jogo porque eu sei que muita gente fala muito bem dele parece ser muito bom então o Shadow of the Colossus tem uma capa muito bonita que é pra representar a glória e a magnitude que é esse jogo a gente não vai deixar só Shadow of the Colossus e a capinha e pronto você vai lá adicionar o jogo isso não funciona a gente tem uma relação muito mais próxima com os jogos do que só isso então a gente tenta fazer tudo na Alvanista com muito carinho pra que os fãs daquele jogo se sintam representados pela página dele então se vocês passearem por lá vocês vão ver algumas capas que são muito bonitas de alguns jogos boa parte dos jogos que vocês consideram os mais importantes torço eu vai ter uma capa que vocês vão se sentir representados espero e eu acho que muita gente vai ter muitas perguntas eu vou liberar pra vocês fazerem perguntas pra gente vou deixar o nosso contato e o site pra quem quiser conhecer essa do meio aquela aí da ponta cabelo curtinho é a nossa mascote tudo que a gente faz é muito bonitinho então a nossa mascote chama Lola ela que publicou a notícia da Alvanista e tudo que a gente faz tem a nossa mascotinha baseada na Luca do Chrono Trigger quem jogou vai saber ela tem uma referência da Luca então quem quiser falar com a gente a gente é bem acessível quem me fizer pergunta eu respondo o Rodolfo também a gente é muito tranquilo por essas coisas e quem quiser fazer perguntas sobre a rede como é que foi esse processo como é que é o esquema de você montar uma rede social todo mundo acha que rede social você pode fazer de casa na sua garagem e vai dar certo vai dar certo até chegar a conta do servidor aí não dá mais tão certo não é caro é um serviço muito caro e ele demora muito tempo para poder ficar rentável então apesar de ser fácil fazer o bootstrapping de uma rede social não é tão simples de manter o serviço no ar então por favor deméritos a equipe do senhor Zuckerberg os caras passaram por muita coisa é muito difícil conseguir fazer um serviço como o Facebook ser acessado no nível que ele é por todas as pessoas do mundo e uma rede social é um projeto muito mais difícil do que parece ser só porque é comum não quer dizer que é tão fácil é um projeto na verdade bem difícil quem tiver pergunta técnica ou estratégica ou como é que funciona o urbanista algum detalhe mais intrínseco da rede pode ficar à vontade que a gente vai responder as perguntas de vocês obrigado parabéns pela rede eu tenho algumas perguntas a curiosidade é saber de que estado vocês são segundo se você já tem alguma rentabilidade com a rede social vocês estão conseguindo vamos dizer viver disso já eu queria dizer também que eu zerei Battle Toads podem não acreditar mas hoje eu acho que não zero mais ao contrário de você eu acho que eu perdi até porque os jogos estão ficando mais fáceis então mas um dia eu vou tentar novamente sem salvar zerou Battle Toads no Nintendinho no Nintendinho acho que depois de uns 3 meses jogando todos os dias sem parar eu consegui zerar chegou no sétimo sentido para finalizar aquele jogo ali fechou os olhos e saiu pulando as coisinhas você acaba decorando na verdade até hoje acho que estou decorado na maioria das fases então eu queria saber isso eu sou um usuário mas eu não conhecia essa nova fase porque no início eu achei legal você fica viciado em estar selecionando os jogos que você já jogou mas essa parte das críticas de postagem eu achei bem legal eu não conhecia vou voltar para a rede acho que é isso originalmente a gente é lá de Fortaleza Ceará e já tivemos tentativas de tirarem a gente das nossas origens porque a rede já passou por dois quase processos de investimento acho que você é daqui de Recife e a gente sabe que a primeira oportunidade que as pessoas encontram para tirar você das cidades que estão fora do eixo Rio São Paulo e o pior que as oportunidades são brutais mas a gente resistiu ainda estamos resistindo e casa essa pergunta casa com a história do financiamento porque no primeiro momento a gente estava pensando em tentar conseguir recursos de terceiros para poder bancar a equipe bancar a infraestrutura porque como o Bruno falou é caro é complicado você alvanista diferente de outras redes sociais de nicho que estão surgindo ela tem toda uma infraestrutura de notificações em tempo real uma arquitetura ela é suportada em Ruby on Rails não sei se interessa para vocês mas é uma linguagem é um framework de desenvolvimento e tecnicamente por trás ela é pancada então a gente fez um planejamento no início dela que é um planejamento de longo prazo a gente sabia que o primeiro ano da rede a gente não teria não ganharia nada com ela só que a gente teve a grata surpresa de em novembro do ano passado a gente começou negociações com o Walmart então a gente é um parceiro hoje da Walmart e tem algumas não propagandas diretas mas se o jogo é um jogo que o Walmart está vendendo na página do jogo você vê um botãozinho de comprar se você for lá você se você for o Walmart.com.br barra alvanista você cai numa área exclusiva da gente então já existe um processo de monetização que a gente chama existe a gente começou a colocar alguns anúncios agora mas a gente espera que a rede comece a se pagar daqui um ano mais ou menos ou seja quando ela tiver dois anos isso faz parte do nosso planejamento e o nosso a gente imagina o que vai acontecer e as coisas que já vem caminhando é que a gente sirva de canal de divulgação para essas grandes desenvolvedoras e até mesmo as pequenas desenvolvedoras por exemplo a Ubisoft vai lançar o Assassin's Creed 20 como ele falou e aí ele vai ter uma página ou a Square Enix tem a página dela na alvanista e ela quer ter um controle maior então aquilo pode ser um espaço comercializado para ela onde ela tem um certo domínio e consegue alcançar os usuários que falaram que querem seguir aquela página tem vários trilhos mas hoje é uma rede que está começando a faturar e acho que só daqui a um ano mesmo que a gente vai conseguir ter algo mais sólido em termos de faturamento mas nós estamos baseados lá em Fortaleza e tem o pessoal daqui de lá que eles conhecem a gente a gente gosta de receber o pessoal no escritório e mais do que isso a gente gosta de tentar colaborar para o ecossistema de lá que ainda é muito incipiente é muito pequeno e a gente quer ser um símbolo para as pessoas que estão tentando construir algo por lá eu tenho algumas perguntas também mas eu vou resumir fazer apenas duas a primeira é a seguinte em que momento vocês pensaram assim tiveram a ideia de que a alvanista deveria ser a rede feita assim que ia realmente agregar muita gente e a segunda seria a questão de quanto tempo vocês levaram para executar a ideia para fazer fazer a alvanista não só colocar ela na rede mas também ser divulgada até hoje a quantidade de usuários que tem como o Bruno tinha falado aqui ele tinha comprado um PS3 e não sabia como conseguir o jogo emprestado então de certa forma esse foi o primeiro spark da ideia ele fez uma planilha no Google Docs mas não era muito funcional sabe só que a alvanista ela é de certa forma incubada por uma outra empresa chamada Astux da qual o Bruno é sócio eu não sou no caso e ele já havia apresentado a ideia falado pessoal tem um buraco a gente tem como resolver esse problema mercado de games está crescendo ele apresentou para os outros três sócios dele e o pessoal falou não não dá certo isso foi acho que no final de 2011 né Bruno aí quando foi no carnaval de 2012 o Bruno é um cara que não curte muito o carnaval e não tinha trabalho para fazer então ele a revelia fez um protótipo funcional do alvanista e quando a galera chegou das férias do carnaval ele mostrou para Astux que é o pessoal da os sócios dele o pessoal olhou e falou caramba tem potencial aqui e aí acho que uma semana depois ele me convidou e como ele falou a rede era um lugar para você organizar sua coleção dizer o que tem o que queria o que jogava e naquela época acho que no máximo tinha uma ideia inicial de críticas não existia a possibilidade de postagens era algo totalmente diferente do que é hoje talvez por isso que você você falou você entrou organizou sua coleção depois e agora o que eu faço não faz mais nada mas agora não agora você tem um motivo para voltar lá e ver o que as pessoas estão falando escrever alguma coisa trocar ideia você vai estar entre irmãos entendeu se eu falar de jogo no facebook o pessoal vai me recriminar por exemplo a mulher vai falar só pensa em jogo mas lá não lá vai ter o cara que vai me apoiar era isso tinha mais uma coisa não é ah quanto tempo demorou lembrei ele fez o protótipo funcionar no carnaval mas o que alvanista é hoje é um processo experimental de um ano e recentemente a gente reescreveu toda a rede isso eu estou falando em termos de código onde você já sabe que você quer fazer muito bem porque no começo era experiência teste AB entendeu coloca esse botão aqui coloca listas coloca isso e a gente reescreveu o código a rede em praticamente dois meses mas a gente tem uma equipe de seis pessoas e é uma equipe que é uma equipe especial apesar do Rails dar uma produtividade absurda em termos de desenvolvimento beleza primeiramente primeiramente boa tarde parabéns o trabalho ficou bonito pra caramba me chamo Márcio eu gostaria de saber que eu não peguei infelizmente eu não peguei toda a apresentação de vocês eu gostaria de saber se cada página do game é feita por vocês ou pode ser feita por qualquer outro usuário com relação a isso daí eu gostaria de saber se tipo por exemplo eu já joguei ainda jogo jogos muito antigos entendeu e também tem o caso dos indie games como é que fica pra eles também entrar nessa história a página dos jogos dos usuários na verdade a página dos jogos que tu falou todos os jogos que estão cadastrados na Avonis são 31 mil e poucos tem uma página própria alguns a gente faz a capa do jogo mesmo como tu viu no Tales of Fantasy a gente tentou fazer para os 5% mais populares de cada plataforma mais aqueles que não são populares mas deveriam ser como o Tales of Fantasy então Fantasy Star a gente tentou tratar esses jogos com carinho diferente nós somos eu especialmente sou uma pessoa extremamente parcial então se o Fantasy Star não tem capa e não é popular ele deveria ser então eu faço uma capa porque eu gosto do Fantasy Star ele merece uma capa ele tem que ser tratado de tal forma então mais ou menos 5% dos jogos tem algumas pessoas enviam capas para a gente para a gente colocar na página do jogo e a gente agradece bastante por isso ajuda a deixar a parte do jogo mais bonita e isso é muito importante a segunda pergunta foi cara eu sei de alguns blogs na Alvanista que uns povos você tem uma audiência de umas 50 pessoas que assinam o seu blog hipoteticamente e eles passaram aí para a Alvanista a dinâmica da rede ela favorece muito quem posta com frequência e sempre engaja pessoas com frequência então talvez se tu começar a entrar na Alvanista se tu usar ela direitinho por uns 15 20 dias tu vai ter uns 500 seguidores esses 500 seguidores tu pode sempre tentar levar eles para o teu blog da mesma forma como as pessoas usam o Twitter só que na Alvanista tem muito mais ferramentas do que no Twitter para fazer a conversão desses usuários para lá então eu acho que a Alvanista pode ser um ótimo canal para ser uma peneira para que as pessoas queiram se aprofundar no teu conteúdo do teu blog entendeu eu certamente te recomendaria como amigo tu usar a rede e tentar colocar teu conteúdo lá que tu vai atingir pessoas diferentes sem afetar as pessoas que já escutam o teu blog é um desperdício não usar até porque a gente está crescendo bastante e quem tiver agora no começo vão ser personalidades bem importantes quando a rede estiver grande então é melhor começar agora do que deixar para fazer depois quando já tiver a parada bem mais agressiva é só acrescentar umas informações rapidinho é impossível gerenciar 31 mil jogos né então a gente abriu para os usuários poderem enviar screenshots ou seja você pode aqui não está aparecendo mas cada jogo tem no máximo 4 screenshots você pode enviar passa por um processo de aprovação você pode cadastrar jogos porque também a velocidade que estão lançando o jogo hoje em dia é absurda mas também passa para o processo de avaliação e tem um pessoal que está assistindo a gente ao vivo a gente está criando um programa de embaixadores da Alvanista que são pessoas que certamente vão ter um poder de moderação maior vão poder ajudar aprovar até mesmo enviar capas e moderar a rede de forma geral e você perguntou você tem um site que eu entendi que fala sobre jogos é isso mas enfim eu acho que eu entendi vocês conhecem o 99 vidas alguém já ouviu falar do podcast 99 vidas ele tem uma base considerável de seguidores no Alvanista então as pessoas que compõem o blog o Jurandir o Bruno o Izzy nem tanto que ele não usa muito o Evandro eles estão quase chegando ao número de seguidores maior do que eles tem no Twitter para ter ideia então assim se você vai lá escreve uma parada legal faz posts interessantes não apurrinha as pessoas tem muita gente que acha que é o lugar para divulgar o seu canal do YouTube então ele chega lá menciona todo mundo faz um spam ele vai ganhar muito bloqueio e não seguidor você agindo bem você consegue ter um bom resultado não é à toa que você tem lá revista Playstation você tem o All Jogos você tem Game Blast Game Fagia entre outros caras com seu perfil lá e colocando coisa de qualidade primeiramente parabéns pelo trabalho e eu tinha duas perguntas que a primeira era sobre os jogos mas já foi respondida e a segunda eu queria saber se vocês já tiveram algum tipo de problema judicial por usar o nome dos jogos eu não entendi isso algum problema judicial por utilizar o nome dos jogos ou o nome das empresas enfim até agora agora não a gente não teve nenhum problema com na verdade é curiosa a pergunta porque a gente não teve problemas judiciais por conta do conteúdo de ter a capa do jogo o nome dele mas a gente já quase teve problemas de usuário entre usuário porque tem gente que briga marca briga por PVT é fantástico tem um cara que mandou uma mensagem lá para o suporte da gente dizendo que tinha uma pessoa ameaçando ele de morte e aí quando a gente foi investigar não era tanto mas era era complicada a história isso é natural nas redes sociais eu não falei aqui para não encher linguiça mas essa é a terceira rede social que eu estou envolvido não sei se já ouviram falar do gengibre gengibre.com.br eu sou um dos criadores do gengibre do iDig que já morreu há algum tempo e sempre tem confusão ser humano é complicado e o problema que a gente já teve é nessa linha mas a gente já tem já está calejado já sabe como agir avisar o cara e agora em termos de direitos autorais está de boa tranquilo eu também sou dono de um site que fala de games também uma pergunta bem técnica vocês tem plugin de áudio de vídeo como que funcionam as postagens hoje você consegue embedar o seu vídeo do youtube você consegue embedar o vídeo do vimeo está funcionando do vimeo você consegue o soundcloud está funcionando apesar que o pessoal quando quer postar música eles postam um vídeo do youtube que tem música nos posts você pode colocar link para qualquer canto e por enquanto é o que a gente suporta e para a galera que tem o blog dela está nos nossos planos não tem prazo ainda mas assim como o facebook tem o seu likezinho que você cola lá no seu de repente você vai ter um dar uma vida que na verdade é um plugin da alvanista que está lá no teu no teu no teu site coisas do tipo e embed porque eu trabalho com podcast embed de de player tem como ou não se tiver no youtube se tiver no soundcloud você consegue você consegue colocar lá tá beleza tem mais alguém pergunta acho que não então assim como o Bruno já tinha falado a gente é bem acessível quem for aqui de fortaleza que eu sei que tem bastante gente de fortaleza rodando por aqui e quiser conhecer a empresa entender um pouquinho melhor conversar sobre o tecniquês mesmo ou até mesmo como é que a gente toma determinadas decisões a gente tentou não ser muito técnico aqui porque não era objetivo e já deixar a dica para quem é lá de fortaleza daqui uma semana a gente vai estar em Sobral fazendo bate-papo mas mais focado em empreendedorismo daqui mais ou menos uns 20 dias a gente vai estar também numa iniciativa do Farias Brito convidado pelo Mendel que está aqui com a gente eu não sei se o Leonardo está aqui queria agradecer muito que ele é um cara que deu muita força para a gente assim como o Gabriel sempre dá uma força para a gente e é isso espero que vocês tenham gostado a gente agradece quem quiser trocar ideia estamos aqui e obrigado pela atenção de vocês um abraço e aí